Olá pessoal, aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva, não remunerado do Exército Brasileiro. Vendo aqui o Jornal Nacional, mais uma vez a Globo, não retrata a realidade do país, ignorando o fato de que Jair Bolsonaro, por exemplo, já tem 110 deputados federais apoiando ele. Hoje tive a honra de participar do evento, lá na Câmara dos Deputados, em que 110 deputados federais manifestaram, através do deputado Onyx Lorenzoni, o apoio à candidatura do deputado Bolsonaro e o Jornal Nacional nada noticiou. Não adianta a Globo fazer isso. O que vai acontecer, Jair Bolsonaro será o presidente do Brasil e a Globo vai perder sua boquinha. É esperar pra ver.